Junho é uma das épocas mais gostosas do ano por causa das festas juninas. O período movimenta grandes segmentos da economia. Itens como papel de seda, barbantes, chapéus, comidas e bebidas, entre outros produtos. Uma manifestação popular que aquece o coração de muita gente. Sobra alegria, irreverência e até casamentos. Mas, sobretudo, um período de aquecimento de um mercado cada vez mais em alta. Desde alimentos a artigos para artesanato e decoração. As festas juninas, que em muitas cidades mineiras também são julinas e até agostinas, têm esgotado o estoque de muitas empresas do setor de papelaria e artigos de decoração. Nesta loja mesmo, a variedade de produtos é grande. O papel de seda, muito usado para confeccionar bandeirolas, é o carro-chefe de vendas neste período. E já está com poucas opções de cores. Mais de 10 mil folhas foram vendidas só neste mês. O que geralmente não ultrapassa a mil unidades em outras épocas. Nosso estoque, infelizmente, já está acabando. Foi um período diferente dos outros períodos de festa junina. E ele já está por fim. E a gente não está conseguindo mais encontrar material para comprar, para poder estar abastecendo o nosso estoque. Nós temos os produtos decorativos, né? E além dos produtos decorativos, nós temos as fantasias juninas, que este ano a gente resolveu implementar junto aos demais produtos. E esse período ele vai até final de julho, por incrível que pareça. Além da festa junina, ainda estará a festa julina. A festa, que é exclusivamente brasileira desde abril deste ano, foi reconhecida por meio de lei federal, como manifestação da cultura nacional. O especialista em gestão financeira e professor do SENAC, Marcos Rodrigues, afirma que o período junino é muito importante por valorizar, além do mais simples da nossa cultura, até incentivar e movimentar setores comerciais diversos, desde o artesão, ao micro e ao macro empresário. Quando nós falamos desse período, tem dois aspectos muito importantes. A questão da comida e a questão do artesanato, de um modo geral. São os dois pontos da economia que são mais movimentados nesse momento. Quando nós falamos da economia, de um modo geral, em relação a esse tema, podemos perceber que as comidas típicas movimentam, sim, fortemente o mercado. E, em segundo plano, essa questão do artesanato, justamente para ser uma festa caseira. Falamos que a festa junina ou julina é uma festa que movimenta muito essa questão do chapéu de palha, itens mais fáceis de se confeccionar, para poder fomentar justamente a questão cultural, porque a festa partiu disso. A festa teve esse princípio mais no interior, mais rústico, que tem que ser mantido nesse aspecto. Hoje em dia ela teve uma evolução, está mais moderna, mas sem perder a sua trajetória, a sua característica. A cada ano, os lojistas percebem comportamento diferente dos consumidores, que buscam sempre por produtos muito práticos. As tradicionais banderolas já prontas, ou outros produtos que já vêm, ó, feitinhos, buscam também por produtos muito personalizados, como os lacinhos, sempre arrumados, e também decoração para festas sempre muito requintadas. É a busca pelo caipira mais chique. Podemos perceber, né, principalmente na nossa cidade, temos vários artesões, pessoas que produzem essa questão mais manual, essa obra-prima, muito bem feita, muito bem elaborada. Podemos ver que tem um crescimento de vendas nesse período, justamente pelo pessoal, né, para as pessoas estarem buscando essa questão, essa coisa mais rústica, mais característica dessa época do ano. Então, automaticamente, é um período muito bom para quem trabalha com esse tipo de material, de maneira mais rústica, mais artesanal. É a realidade desta loja especializada em decoração de festas. As vendas com produtos para comemorações juninas são responsáveis por pelo menos 50% do faturamento no período. A gerente conta que a cada ano a procura aumenta junto com as expectativas de lucro. Esse ano tem muitas festas de aniversário do tema junino e também muitas famílias resolveram fazer um encontro dos amigos com essa temática. Então, está dando super certo. Como é um mês de férias, era para ser um mês mais tranquilo. Mas como tem a festa junina, 50% das vendas desse mês é referente ao junino. Mas e para o ano que vem? Já estou preparada. Mas como é que vem? Obrigado.